E aí, estação de emergência, ato concluído. Irwin Jones, engenheiro assistente. Leal Smorgren, empresário, build, friggin e gerente. É isso aí, sobrevivente, lucro. Ah, eu ganho dinheiro pra salvar todo mundo. Ah, eu preciso de code por aí. Porque nós paramos aqui e você consegue descobrir o que está acontecendo. Ah, claro. Obrigado por tentar me ajudar, mas parece que eles não vão nos deixar avançar mais. Fantástico, agora eu estou atrasado com certeza. Atrasado por quê, senhor? Eu não lembro. Eu sei. Sim, mas eu não tenho mais autoridade. Os militares estão no poder agora e o general deles está esperando por você. Ai, meu Deus. Eu não fiz nada. Isso não vai terminar bem. Ah, nunca termina, meu senhor. Melhor se apressar. Ih, rapaz. Vou te falar que eu nunca termino bem. Não, eu não sei o que está acontecendo em Redmond. Nada mesmo? Jennifer teve uma convulsão. Ela foi levada pra enfermaria. Ih, rapaz. Marcos, isso é uma ordem das autoridades. Não é negociável os novos níveis de acesso dele. B. A habilidade de criar soluções independentes diferentes do operador em situações de emergência. Ah, pode transportar e utilizar arma de fogo. Ah, eu posso usar arma de fogo. Cadê minhas armichas? Quime minhas armas. Estou com febre. É por isso que pedi que você não se aproximasse dessas coisas. Que coisas? Jennifer. Não se mexa. Calma, senhor. Estou em paz. Você não tem acesso à enfermaria. Calma, senhor. Código de acesso? Um código. Ok, você pode entrar. Ah, é fácil, sim. Tá bom. Código de acesso, senhores. O que está acontecendo aqui, meu querido? O que é isso? Isso não é sangue, né? Não sei o que é. Olha, está preto. Eu também não sei. A maioria dos médicos fugiram da cidade. Somos os únicos que ficaram. A pior parte é que não podemos ajudá-los. Ih, rapaz. Ih, rapaz. A pedeminha é peste. Água. Amigo, me deu um pouco de água. Ih, rapaz. Tem água aqui, não, senhor? O Gota gostaria, mas não tem nada aqui, não. Mas você está meio mal, né? Piruninha. Temos piruninha. Quer a piruninha? Só deixa eu me pegá-lo. Não explique nada aos militares. Eu não posso. Não pode o quê, meu gente? Ai, meu Deus do céu. Eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer. Eu sei o que está acontecendo. Meu Deus. Tosse, tosse. Tosse, tosse. Muito bom a minha atuação aqui. Moço, eu só estou andando, tá? Tá? Tranquilo. O que é isso? O que barulho é esse? O que está acontecendo? Eita, eita. Estou ouvindo os barulhos estranhos. O senhor, estou ouvindo os barulhos estranhos. Não me pergunte. Tá bom, então. Eu sei tanto quanto você. Ah, é. Só somos dois, é nós. Não sabemos de jeito nenhum, né? Vou falar que eles voltaram. Mas o governo está em silêncio. Voltaram quem? Pálvora. Essa informação é secreta. Não consegui nada. Ai, que pena. Ai, que ade... Entre. Ai, meu Deus. Eles estão esperando por você. Ai, fiz nada, senhores. Eu não fiz nada. Ele está aqui. Eles estarão aqui em 20 minutos, senhor. Me escute agora. Para onde você estava indo? Eu só estava fazendo meu trabalho, querido? Eu não sei, não. Só estava fazendo meu trabalho. O Wilstere. É, deve ser. O Wilstere não existe mais, filho. Assim como outras cidades montanhosas. Precisamos do seu trem para entregar uma carga importante. Ela está sendo conectada ao trem agora. Entregue a New Coast Field e espere por mais instruções. Ah, ninguém vai falar que está acontecendo nada aqui. Ia ficar tudo no silêncio. Cadê meu código, senhor? Todos nós precisamos, mas as ordens são ordens. Dez minutos, senhor. Dez minutos o quê? Droga, rápido. Rápido o quê? Sua nova rota mal foi tocada por eles. Podem haver alguns sobreviventes. Por eles quem? Rescretar os sobreviventes e a sua missão secundária. Por eles quem, minha gente? Vá. Ah! O que é isso? Boa sorte, filhos. O que é isso que está acontecendo, minha gente? Cadê? Cadê meu código? Alguém pode me dar pelo menos uma arma? O que é isso? Não estou vendo nada, não. Não está bom, então. É uma fotinho. Alguém tem armas para me dar? Eu posso descer aqui? Pode descer aqui. O que eu vou fazer aqui embaixo? Ah, não sei. Tem um rato, mas eu sei que esses barulhos não são muito bons. Não me parecem a fogo de artifício, né? Eu sinto eles e eles estão perto. Finalmente. Finalmente o quê, meu querido? O que está acontecendo? Alguém pode me explicar. Quem são eles? Por quê? O que está acontecendo? Eu peguei uma cadeira. Como que faz? Ah, não. Eu estou quebando errado. Caguei. Corri, 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 corri. Ai, vocês que se virem. Tchau. Espero que eles não sumam a escada. Meu Deus, alguém tem um código? Eu não tenho um código. Moço, cadê o código? Preciso sair daí. Eu gosto de fui morto por um bicho. Ai, tem um código aqui. Câmera superior de metrópole. Para Marte Rude. Diretor da estação de emergência A45. Confirmações do código do bloqueador. 8822. Nossa, Zorda. Só para escutar a carga. Entre no trem. Tá bom, senhores. Estamos entrando no trem. 88, 66. 66. Nossa senhora. Nossa senhora. 66. Estou muito boa aqui de palavras. 66. O 2 parece 66 agora. Capeta aqui, né? O satã que eu estou levando. Se você gostou do joguinho, não esqueça de deixar o seu like. Deixe seu comentário do que você está achando dele. O que você espera que vai acontecer aqui. E principalmente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso aí. Muito obrigada pela sua audiência.